Esse é o último verão, eu me lembro e nós dois então, dois a caminhar, dois a gargalhar, eu me lembro, sempre vou lembrar. O tempo todo a gente junto, sempre perto, sempre mais, mais e mais colados, era tão simples ser feliz, a vida como a gente quis, pra nós. Tem todo mundo a provocar, mundo todo a louca, e a gente lá, em meio a toda a gente, correndo atrás de algo diferente, pra não pensar o que é do outro atropelar. Esse é o último verão, eu me lembro e nós dois então, dois a caminhar, dois a caminhar, irmãos, eu me lembro, eu te comer a mão, mas casais, eu me lembro, um verão feliz. Era só viver, já aconteceu O meu filho entrou, era só querer Olhar agora pra você, você venceu, aconteceu Eis um novo rei a mim E aonde foi parar aquele meu herói Contigo verão, eu me lembro E nós dois então Pois a caminhar, pois a carregar Eu me lembro, sempre vou lembrar Eu me lembro